Olá estudantes do segundo ano, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, aula 77. Eu sou a professora Ângela. Para esta aula você irá precisar de caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. A rotina da aula é os materiais que nós já vimos, cabeçalho, revisão da aula passada, leitura e atividade. Agora no seu caderno você pode colocar a data, pular uma linha e colocar o nome completo. Você pode copiar a aula 77 língua portuguesa. Vou dar um tempo para você. Música 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 Fizeram direitinho o cabeçalho? Muito bem. A aula passada nós começamos a ver as legendas e nós ligamos, encontramos a legenda da foto, depois trabalhamos as informações da foto com a legenda, depois trabalhamos a palavra, vimos a palavra dupla, o sentido da palavra dupla e organizamos a legenda e organizamos uma legenda que estava embaralhada. Na aula de hoje vamos trabalhar primeiramente agora com duas legendas. Observe bem essas fotolegendas que eu vou apresentar para vocês. Vamos olhar aqui essas fotolegendas. Nós vimos na aula passada já essas duas fotolegendas. Observem primeiro as imagens. Essa imagem aqui está mostrando quem? São duas pessoas aqui ou é uma pessoa apresentada duas vezes? E aqui? Quem são? São duas pessoas, lembram? Vamos ler então a legenda da foto que nós temos aqui. Rebeca Andrade na Olimpíada de Tóquio 2020. Foto Johnny Floris e Miriam Jasky. Então vejam. A foto e a legenda se complementam. Por isso esse texto chama-se fotolegenda. Aqui, nesta outra fotolegenda. A dupla brasileira Martini Grael e Cayena Kunz. Foto Phil Walter. Get Images. Vejam bem. Outra vez aqui. A imagem é completada pela legenda. Portanto, temos a fotolegenda. Agora que nós observamos as duas fotolegendas, vamos olhar aqui o nosso slide. Qual fotolegenda mostra a atleta que conquistou duas medalhas? Olhando nas duas fotolegendas que nós lemos. Qual das duas tem um atleta que ganhou duas medalhas? Vejam. Na primeira fotolegenda, qual é a cor da medalha que a Rebeca traz nas duas fotos? Na primeira, ela traz uma medalha da cor prata. Na segunda, uma medalha da cor ouro. Na outra, são duas pessoas diferentes. Então, se pensarmos bem, a primeira fotolegenda mostra a atleta que conquistou duas medalhas. E agora aqui de novo, as mesmas duas fotolegendas. Qual a fotolegenda mostra duas atletas que conquistaram uma medalha? Vejam. A primeira fotolegenda mostra, como a gente já viu, a Rebeca com suas duas medalhas. E na outra, mostra as duas atletas. A Martini e a Caena com a sua medalha de ouro em vela. Tá? Então, qual é a fotolegenda que mostra duas atletas que conquistaram uma medalha? Cada uma? A segunda fotolegenda. Muito bem. Observando agora essas outras duas fotolegendas. Primeiramente, essa aqui. Essa aqui, olha só. Tá escuro, né? Bem, mas a gente consegue perceber algumas coisas, né? Primeiro, esses fogos saindo aqui. Aqui embaixo, tem várias cores se misturando. E eu tenho vários pontos aqui e aqui atrás. Esses pontos são as pessoas. Aqui, ó, são os atletas. E aqui atrás, são as cadeiras e as pessoas que estão assistindo. E aqui embaixo, na legenda desta foto, eu tenho a explicação. A abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Certo? Então, esta fotolegenda se trata da abertura dos Jogos Paralímpicos em Tóquio. Muito bem. E agora aqui? O que eu vejo nessa outra fotolegenda? Eu vejo o céu, vejo edifícios coloridos, não é mesmo? Eu vejo pessoas, carros. Vejo que tem uma escrita aqui. E a maioria delas, eu não entendo o que escrita aqui é. Por que é? Porque são em letras diferentes do que nós estamos acostumados. Não é mesmo? E aqui embaixo, na legenda da foto, diz Tóquio, região de Akihabara. O que é região de Akihabara? É como se fosse uma rua lá em Tóquio, certo? Muito bem. Agora que eu observei essas duas fotolegendas, vamos olhar aqui no nosso slide. Qual fotolegenda apresenta uma cena do cotidiano em uma cidade? Qual? Preste bem atenção. Uma é a abertura dos Jogos Olímpicos e a outra é uma rua lá em Tóquio, onde estão passando pessoas e carros. Uma escreve, uma descreve embaixo na legenda a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E a outra fala Tóquio, região de Akihabara. fala que é uma região, que é uma parte da cidade de Tóquio. Então, a cena, a fotolegenda que mostra para nós uma cena do cotidiano em uma cidade é a 2, que mostra o cotidiano da cidade de Tóquio, não a cidade aqui do Brasil. olhando agora nesse outro slide. Qual apresenta um local esportivo onde aconteceu a abertura das Olimpíadas? Vejamos. A gente viu que esse segundo slide aqui era uma rua lá em Tóquio, certo? E aqui é onde aconteceu a abertura das Paralimpíadas. Porém, também aconteceu a abertura das Olimpíadas e onde aconteciam os Jogos, certo? Porque aqui era a Arena Olímpica lá de Tóquio. Então, qual apresenta, qual das fotolegendas apresenta um local esportivo onde aconteceu a abertura das Olimpíadas? Na primeira fotolegenda, muito bem. Vamos observar agora nesse slide a palavra Olimpíadas. Vejamos, que palavras nós conseguimos retirar de dentro de Olimpíadas? Qual outras palavras nós conseguimos encontrar dentro da palavra Olimpíadas? Você consegue perceber? Eu consigo perceber uma já. Vamos ver. Se eu tirar o acento e olhar bem para as letras P, I, A, D, A que eu destaquei aqui para vocês, eu vejo que eu formei a palavra piada. Certo? Então, a gente tinha visto ali no slide a palavra Olimpíadas e vamos ver quais letras a gente retirou de Olimpíadas para que deixássemos apenas a palavra piada. Olha só. O-lim-pi-a-das. Nós retiramos a letra O, o-l, o-i, o-m. Poderíamos deixar piadas, mas a palavra que está no nosso slide é piada. Opa! Mas não tem o acento. Então, vamos colocar este I sem acento. Tirei o acento do I. Aqui não dá para tirar, então eu coloquei o I aqui para vocês. Certo? Agora, o que vocês vão fazer? No caderno, vocês vão colocar o número 1 e vão escrever a palavra piada. Um tempinho para vocês. Um tempinho para vocês. Tirei o acento do I. Um tempinho para vocês. muito bem. Muito bem. Vamos ver se a gente consegue retirar dela outras palavras? Muito bem. Olhando aqui as letras que eu vou destacar. L, I, E, P. Ficou limpo. E se eu destacar outro A? Ficou limpa. Olha só. Limpa. Olha, uma camiseta limpa, certo? Vamos ver aqui agora. Olimpíadas. Você já parou para pensar quantas sílabas tem olimpíadas? Vamos contar comigo? O, L, I, I, A, DAS. Quantas sílabas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco. Mas nós formamos a palavra limpa. Então vamos deixar aqui só limpa. Vou pegar a sílaba lim. Vou pegar a letra P e a letra A. Muito bem. Formei a palavra limpa. Quantas sílabas tem a palavra limpa? Vamos ver? Limpa. Duas sílabas. Limpa. E no seu caderno você vai copiar a palavra inteira. Pode colocar número dois e copiar no seu caderno. E no seu caderno. É um caderno você vai copiar no seu caderno. N Milpa. Um caderno você vai ser camiseta. Re humid. Música 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 Fizeram direitinho a palavra limpa no caderno aqui de novo na palavra olimpíadas outra vez retirando o acento eu vou de novo destacar mais uma palavra dentro da palavra olimpíadas o que formou aqui com as letras P, I e A PIA muito bem formou a palavra PIA olhando aqui no nosso quadro agora eu retiro o acento de olimpíadas e eu retiro as outras letras a letra O L, I e M o D, o A e o S e fica PIA muito bem pode colocar o número 3 no seu caderno e copiar a palavra PIA Música 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 Muito bem agora que vocês já colocaram a palavra PIA no seu caderno vamos observá-la novamente se eu colocar aqui um acento agudo no A em PIA eu vou ter qual palavra? a palavra PIA vamos ver como é que eu faço aqui no meu quadro eu coloco o acento agudo aqui no A e eu tenho PIA e é essa palavra que você vai copiar no seu caderno PIA muito bem pode colocar lá no seu caderno número 4 e PIA Música 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 Copiaram direitinho o PIA no seu caderno? Muito bem viram que só um acento mudou totalmente a palavra de PIA se tornou PIA vamos agora para o próximo slide Quantas vezes aparece a palavra PIA? piadas olhem bem eu tenho várias palavras aqui e você vai procurar dentre elas as palavras PIADAS quantas vezes ela aparece eu vou dar um tempinho para você ler e depois eu vou revelar para você quantas vezes aparece a palavra PIADAS ok? Música 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 Muito bem Vamos olhar Vamos olhar essa primeira palavra o que está escrito aqui P com I A PIA D com A S faz DAS então P I P I A DAS PIADAS então eu tenho a primeira palavra PIADAS aqui escrita em letra de imprensa maiúscula essa foi fácil agora aqui eu tenho escrito PIADAS? começa com a letra O opa já vejo que não é né? então vamos lá O LIM PIADAS não é PIADAS e essa aqui com letra de imprensa maiúscula e minúscula começa com que letra? com a letra O opa PIADAS eu já vi que começa com P mas vamos ler mesmo assim né? LIM PIADAS agora essa aqui escrita em letra cursiva P e PI A DAS muito bem e a outra aqui que sobrou também em letra de imprensa minúscula PIADAS outra PIADAS então quantas vezes apareceu a palavra PIADAS aqui? três vezes muito bem vamos para uma outra palavra quantas vezes aparece a palavra limpa? vou dar um tempinho também para vocês observarem e ver se identificam ok? Música 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 Muito bem. Essa aqui estava fácil porque é a letra de imprensa maiúscula. Primeira vez que aparece a palavra limpa. Essa outra aqui. P, I, A. Faz pia. Não é a nossa palavra. E aqui? Que letra é essa mesmo? Letra de imprensa minúscula. É o L, o I e o M. Lim. O P e o A. Pá. Limpa. Outra vez temos aqui a nossa palavra. E aqui? Que palavra que nós temos aqui? P, I faz pi. E esse A com acento faz A. Bem forte. Então nós temos a palavra piá. Também em letra de imprensa minúscula. Então piá não é a palavra limpa. E aqui em letra cursiva? Que letra é essa? L, I, M faz lim. E o P e o A faz pá. Limpa. Quantas vezes apareceu a palavra? Apareceu três vezes. Então criança de segundo ano ainda não precisa escrever letra cursiva. Mas é bom saber identificar os diversos tipos de letra, certo? Muito bem. Agora observe aqui, esta fotografia. E aqui nós temos várias palavras. Essa fotografia não tem legenda. Vamos criar uma legenda então? Vamos arrumar, organizar a legenda para fazermos essa fotografia se tornar uma foto legenda. Primeiro vamos observar a foto. O que que elas estão fazendo aqui, essas moças que estão aqui na foto? Mas elas estão fazendo o que? Estão fazendo um jogo, certo? Estão jogando. O que, aonde que elas estão? O que que é isso que elas estão? Estão jogando. É uma bicicleta? Tem rodas. O que que elas estão fazendo? Esse aqui é um jogo que acontece nas Paralimpíadas. É um jogo Paralímpico, certo? E também tem outras competições com ele. É o basquete em cadeira de rodas. Olha aqui a bola que elas têm aqui. É uma bola de futebol? Como que eu sei que não é uma bola de futebol? Pelo desenho da bola, olha só. Essa bola avermelhada com esses riscos é uma bola de basquete. E aqui eu tenho essas palavras todas espalhadas e misturadas. Vamos organizá-las e formar então a legenda para essa foto? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, olhando bem para a imagem. Está aqui no slide. Eles estão fazendo o que mesmo? Qual é o jogo? O que ela está segurando na mão? Uma bola. Uma bola de basquete. Então, a gente tem que ver que é um jogo de basquete. Certo? Vamos ler aqui as palavras que eu trouxe aqui com vocês. Essa primeira palavra que eu tenho aqui é cadeira. Tem alguma cadeira nessa imagem? Bicicleta. Tem bicicleta nessa imagem? Se você acha que tem guarde aí na sua cabecinha. Aqui. Basquete. Basquete. Aqui. Rodas. Rodas. Também. Será que tem? Em. D. Então, vamos olhar de novo. Qual é o jogo mesmo? É basquete. Então, aqui, qual é a palavra que refere ao jogo? É a palavra basquete. Vamos colocá-la aqui. Deixa eu colocar ela bem no meio para vocês poderem observar. Mas qual basquete que é esse? É o basquete convencional? Não. É o basquete no quê? Em. Cadê a palavrinha em? Aqui está escrito cadeira. D. Bicicleta. Rodas em. Basquete em. Em bicicleta? Elas estão usando bicicleta? Não. Estão em cadeiras de rodas. Então, onde está a palavra cadeira? Aqui. Cadeira. Cadeira de. Qual dessas palavrinhas é o de? Este aqui. Essa aqui. Muito bem. Então, basquete em cadeira de rodas. Opa, professora, mas sobrou uma palavra. Claro, essa palavra aqui não entra, porque o jogo que elas estão praticando é basquete em cadeira de rodas. Não esqueçam que entre as palavras, a gente sempre deixa um espaço para que a gente consiga identificar onde começa e onde termina uma palavra. Certo? Agora, eu vou dar um tempo para vocês copiarem no caderno essa legenda basquete em cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Vamos lá. 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 A. Vamos lá. E a joaninha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. X, Y e Z, zoológico. Muito bem.